E aí galera do YouTube, beleza? Hoje aqui mais uma vez, Valus, estou aqui com mais um vídeo de God of War. Então, vamos nessa. E bora prosseguir. Vamos lá. Nós estamos quase chegando aonde queremos. Falta bem pouco. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Rápido Kratos. Essa partezinha aqui é complicada. A de Zeus e Poseidon. É isso aí. Os três irmãos. Lá está o nosso objetivo. E nós temos que ir. Bora lá. Ah, não, não, não. Merda. Que filho da puta? Sai. Vamos pra cá. Sai aqui, ô vagabundo. Não, não, não. Peguei. Não, não, não. Não. É, espera o vídeo que você mata instantaneamente. Já começamos o vídeo muito bem. Bora lá. Agora ali. Vou pegar esse arqueiro aqui, vagabundo. Vou pegar esse arqueiro de merda aqui. Pega da puta. O pássaro do caralho. Sai, vem aqui. Vem aqui agora. Eu te meti tudo. Tudo vocês. Todos vocês, seus pássaros de merda. Pássaro não, né? São arqueiros. Vem que vencer esses bosta. Caralho, ainda morreu. Vem aqui. Ah, não. Ah, que é muito... Ah, porque que é isso? Vai, vai, vai. Corre. Ai, não. Tira essas arqueias chatas pra mim. Vai, vai, vai. Agora. Sai, arqueias. Olha a quantidade de arqueiro. Isso não é chato, hein? Caralho. Sai. Vamos pra aqui. Só tem arque, né? Agora só tem arque. Vamos ver. Tem arqueiro? Não. Tem aqui arqueiro. Não. Sai, vadia. Só elas agora. Eu e elas. Só as vadias. Ai. Sai, tá puxando. Ai, ai. Sai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem, vem. Chega perto. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem vocês. É isso não? Oh, droga. Que me dano. Eu tô indo madando. Vamos. Agora não tem nenhum arqueiro vagabundo. Pra ficar me acertando flecha. E eu não posso, não preciso mais ir pro foguinho ali. Quando sai os fogos. Daí eu não morro. As vezes que eu vou morrer aqui no jogo, eu vou morrer assim. Ou pra dar uma muito esperta de eu acabar sendo acertado pelo monstro. E cair no penhaço. Vamos. Vocês desgraçam no parede de vim. Parecendo aquela parte lá no... Ai, a gente tem que trancar os buracos. Não pare de vim, essas merda. Oh, oh, oh. Vem. Cadê? Ai, que melhor. Ai, porra. Cadê? Só falta uma. Não, falta uma. Olha como é que ficou minha vida. Caralho. Bichos chatos. E aí? Uma referência? Você sabe quem é, né? Imagem do futuro. Vocês sabem qual jogo... A trilogia, né? Essas coisas aqui. Muita gente já jogou também. Vamos lá. Conseguimos nosso objetivo. A caixa de Pandora. Cretos de Trê-co م os três irmãos de Lord Aegis, Lord Zeus e Lord Poseidon. Precisa levar a caixa de volta para minha cidade e usar para matar Ares. Volte para Atenas, Kratos. Volte e salve a minha cidade. É nóis, véi. Descendo o elevadorzinho. Caralho de Salvador Criado de Salvador Criado de Salvador Agora vamos empurrar a caixa de Pandora para fora do templo, onde está sendo sustentado por Atlas. Tipo, eu achei que ia vir inimigo agora. Bora lá. Desculpem aí se eu esqueci de algumas caixas, algumas coisas aí. Eu me esqueci mesmo, desculpa. Bora lá. Não dá nem para ver o Kratos. A caixinha é pequena, né? Depois de milhares de anos, a caixa de Pandora estava finalmente livre de seu confinamento. Kratos encontrou o meio de destruir Ares, o deus da guerra. Longe dali, em Atenas, Ares sabia que Kratos havia conseguido o que precisava em sua jornada. Então, pequeno Espartano, você recuperou a caixa preciosa de Zeus. Mas você não vai viver o bastante para vê-la aberta. Eu a verei aberta. Adeus, Espartano. Você vai apodrecer nas profundezas do inferno por toda a eternidade. Enquanto a vida começa a deixar o corpo de Kratos, seus pensamentos voltaram para aquela noite. Beirando a morte, suas memórias e suas visões não se apagaram. Como ele poderia esquecer o sangue de toda a sua família em suas mãos? Um truque cruel, provocado pelo deus da guerra. Minha mulher e minha filha, como elas não estavam em Esparta? Você está se tornando tudo o que eu esperava que fosse Kratos. Agora, com sua esposa e filha mortas, nada irá deter você. Você se tornará mais forte. Você se tornará a morte em pessoa. Mas como o templo era consumido pelas chamas, Kratos percebeu que seu verdadeiro inimigo era o mesmo deus que uma vez o salvou. O mesmo deus que levou tudo o que ele possuía. Ares! Desta noite em diante, a marca da sua terrível morte será visível a todos. As cinzas de sua mulher e filha permanecerão presas em sua pele e nunca serão removidas. E com essa maldição, todos saberiam dele pela fera que se tornou, com as cinzas de sua família morta. O fantasma de Esparta havia nascido. Por fim, na morte, ele havia falhado. Enquanto os discípulos de Ares reivindicavam a caixa de Pandora, a vida de Kratos se apagava. E sua alma era lançada dentro do inferno. E Kratos caiu dentro do submundo, o rio da imortalidade, o chamava abaixo. Uma corrente forte, o bastante para carregar até mesmo o mais poderoso mortal, para seu lugar de descanso eterno. Mas Kratos ainda não queria descansar, queria viver. Retornar à terra e completar sua missão. Me solte, Touro! Você irá fazer com que eu caia naquele rio amaldiçoado! Eu ainda tenho um assunto interminado lá em cima. E eu vou vir ser terminado. Você de novo? Chegamos no inferno. Foi muita ferraputagem que o... Ares fez, cara. Caralho. Que filho da puta... Pois então... É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta a página no Facebook, deixe seu like, favorito e siga no Twitter. É isso aí, valeu, falou... Fui! Até mais!